Olá amigos da Avaliação, tudo bem? O fone que eu trago pra vocês hoje é um planar magnético Meu primeiro planar Trata-se do Team Hi-Fi P1 Max O Panda Gigante Ele faz parte dos fones lançados recentemente E tá junto aí nessa guerra dos planares Por limitações orçamentárias eu não conseguia entrar ainda nessa guerra de planares Porém eu agradeço muito ao meu amigo Aslan Por emprestar esse fone aqui e mais outros fones que eu tenho aqui que eu vou trazer pra vocês E muito obrigado, Aslan, por acreditar no canal E por confiar aqui no nosso trabalho O Panda Gigante, cara É um fone que hoje custa na casa dos 100 dólares E é um dos planares tradicionais mais baratos Se você descontar aí o KZ-PR1, o CCAPLA-13 E o Comirro, que já foi testado aqui Cardzinho aqui no canal É um fone, cara, que traz um belo unboxing Devidamente preservado pelo dono Com direito a uma bag E é um belo kit de ponteiras variadas Na questão da construção Esse fone traz o corpo todo em resina Formando uma peça única com um nozzle E traz um filtro aqui, de metal Com uma restrição razoável Seu faceplate traz um desenho de colmeia Que foi recentemente referenciado No BGVP Scale Aqui tá uma imagem do Scale pra vocês Esse cara traz um cabo bem construído Com conector robusto Aspecto bem resistente E a conexão é do tipo 2 pin 2 pinos de 0.75mm E uma saída 3,5mm para a fonte Eu particularmente não gostei tanto Desse cabo aqui, cara Eu achei ele um pouco pesado E pouco maleável Ele tem uma memória aqui Principalmente aqui atrás da orelha E dependendo da posição que você ficar Para utilizar ele Ele pula da orelha E acaba tendo toda hora Que você ficar ajustando ele Eu não gostei tanto assim Mas é um cabo bem robusto Bem legal Que tende a resistir aí As atrições do uso diário Todas as ponteiras que ele traz São de boa qualidade Tem uma ampla variação Variedade delas E uma coisa aqui Na construção desse cara Que você tem que tomar cuidado É com os orifícios de ventilação Que ele tem Ele tem dois aqui Que ficam em contato com a pele E se você for utilizar Esse cara aqui na academia Tomar cuidado com o suor E com a umidade aqui Questão do conforto O fone traz um formato bem anatômico Todo arredondado E não é um fone tão grande É um fone bem leve também E tende a encaixar bem Em vários ouvidos Eu não tive nenhum problema De vedação Ou de falta de conforto Com esse fone aqui Porém é algo subjetivo Eu sempre lembro E a única coisa Que me incomodou realmente Foi o cabo Passando para a questão Da sonoridade musical Esse fone foi testado Em múltiplas fontes Celular, FC3, BTR5 DS3 Pro Plus E eu notei Uma diferença pequena Entre eles Embora o fone Tenha volume suficiente Quando ele é tocado Em um celular Quanto mais poderosa É a fonte Mais detalhes O fone entrega Não é placebo Na questão do Tune Os graves são bem interessantes Com uma boa extensão Dos subs Até os médios graves Com uma boa textura E uma ótima velocidade Ele toca bem Ele toca bem A bateria do Blind Guardia Nova Hala Porém Em músicas eletrônicas Como Wake Me Up Do Avic Eu senti que falta Um pouco de energia Então tenha isso em mente Se você é um fone De música eletrônica E pretende comprar Esse cara aqui Os médios desse fone São belíssimos Muito detalhados Com a devida claridade Em um Pina Game Bem presente Ele traz vozes Guitarras e pianos Para a frente Com riqueza de detalhes A introdução da música Empire of the Clouds Do Iron Maiden Por exemplo É apaixonante E quando a voz Do Bruce Dickinson Chega É um nirvana auditivo Confesso que Passou um ninja Cortador de cebola Por aqui E eu não vi Onde ele estava Os agudos Os agudos Não são exagerados Eles trazem brilho Na medida certa Bom arejamento E como eu já disse Riqueza de detalhes Os pratos de bateria São bem naturais As vozes femininas Mais agudas Parecem ter sido gravadas Pensando nesse fone São aqueles agudos Que não te incomodam Na medida certa Que você pode ouvir Esse fone aqui Por muito tempo E você não vai ter A fadiga auditiva De um fone Com agudos Mais perfurantes Na questão Das tecnicalidades Como eu já mencionei Antes Esse cara aqui É fantástico Na riqueza de detalhes E um playing god Te mostra isso Muito bem O imaging Também é supremo Com instrumentos Bem detalhados Em pontos diferentes Do espectro auditivo Seu palco sonoro Não é tão amplo Digamos que fica na média Porém está longe De ser compacto E a sensação Da separação De frequências É muito boa Questão da sonoridade Em jogos Esse aqui É o melhor fone Que eu já utilizei No PUBG Em toda a minha vida Ele retrata Com perfeição A posição do inimigo No espectro 360 graus E é extremamente competente No eixo X Y Z Ou seja Em todo o espectro Tridimensional Detalhando a posição De outros jogadores Com louvor A boa experiência Se reflete em jogos Competitivos Também Com as frequências Médias bem destacadas Dando de vidro Mostrando muito bem Aonde estão os passos No CSGO Por exemplo Esse fone aqui É sublime Em jogos casuais E de mundo aberto A espacialidade Permite uma imersão Que beira a perfeição E todos os sons São retratados Com bastante naturalidade Em questão da sonoridade Em filmes e séries Embora os graves Sejam capazes De reverberar De forma interessante Em filmes Faltou um pouquinho Para criar aquele efeito Que eu digo aqui De sala de cinema Compensação Ele tem espacialidade Naturalidade É a palavra que eu mais usei Nesse teste até agora E um bom destaque Às vozes Tornando esse fone aqui Bem interessante Para imersão em filmes e séries Então, cara Considerações finais É um belíssimo fone Planar tradicional Que impressiona bem Quem não conhece um planar Ele é confortável Robusto Discreto É ótimo para ser usado Em qualquer situação Um belo all-rounder Ele é extremamente competente Em quase todos os cenários musicais Exceto música eletrônica Rap e hip-hop Mesmo assim Se você não é tão fone de graves Assim Você vai ouvir bem Só que pode faltar energia E punch Nos graves Nesses Nesses Estilos musicais Então, galera É isso Vou ficando por aqui Um grande abraço Até o próximo vídeo Tchau, tchau